Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Naruto Online, cara, o Legend Heroes Revolution, com finalmente aqui o servidor 1240, cara, o 1240, né, aquele servidor que a gente vai tá geral jogando juntos. Quem acompanhou a live de mais cedo, viu lá a abertura do servidor, cara, já entrando, fazendo as coisas aqui, continuo jogando aqui, a gente tá em segundo, né, no guild, vou aceitar aqui o primeiro que mandou, vai ter mais pedido, a gente não vai ter como aceitar todo mundo, aqui eu não vou aceitar, vai dar guilda cheia. É óbvio que eu vou tá quitando aqui, eu tô aceitando todo mundo, até os gringos, cara, pra eles doarem pra upar guild, tá, mas eu vou tá quitando aqui, quem não for BR da guild, só vai ser de BR. Lembrando também, cara, que a gente vai tá fazendo BRs 2, né, que vai ser a outra guild aqui da gente no servidor, cara. Primeiro dia aqui, muito azar nos sumos, tenho que admitir a vocês, os sumos realmente não fui muito bem, mas é o que eu falei, não adianta muito, não vai ter muito pra onde correr, cara. A galera tá fazendo bastante re-roll aí, faz parte fazer re-roll, mas a tendência é no início ser mais difícil mesmo, ser mais complicado, lembrando que a gente vai tá jogando free to play aí, pelo menos a maioria dos players, né, vão tá free. Tô aceitando aqui a amizade também, ó. Cara, quem tiver, eu resolvi fazer esse vídeo porque, vamos lá, tem muita gente que acompanhou a live, mas vai ter muita gente também que não conseguiu acompanhar a live, cara. Então, é bom a gente tá fazendo aqui. E se você, de alguma forma, realmente gostou, cara, tá gostando desse game do Naruto, acompanha essa série que a gente vai tá trazendo aí, tá? Realmente começando do início, passo a passo do que fazer, pra todo mundo tá jogando direitinho. Além do mais, vai ter muito conteúdo relacionado aí à participação dos inscritos, cara. Por que, Marley? Vamos lá. Cara, o jogo, ele proporciona bastante conteúdo em questão aí de... da gente tá se enfrentando, ou de alguns torneios no próprio jogo, que a gente vai tá aqui realmente sempre tentando postar no canal batalhas, lutas, fora aí guerra de guild, dentre outras coisas também, que também vai ter aqui no game, beleza? Além disso, cara, eu vou tá aqui ensinando vocês como upar a conta, né? O que é bem válido mesmo. E eu espero que vocês curtam, porque eu já tô gostando demais, cara. Já tem aí alguns que já tão querendo rivalidade comigo, né? Tão tirando onda porque não dei muita sorte, a conta começou lá embaixo, mas... Me aguardem, jovem gafanhotos aí, que eu vou pra dentro, hein? Vou pra dentro. Tenho esperança ainda ali de um... pegar um ou outro personagem que dê aquela força. Nossa... Opa, aí sim, cara. 50 mil, galera. Chegando em 50 mil, ó, vou tá mostrando pra vocês o ranking de poder. Lembrando que o servidor, ele abriu às 7h1 da manhã dessa sexta-feira. Ah, Marley, mas eu não comecei às 7h, eu vou ficar atrasado. Ah, Marley, se eu ver esse vídeo no sábado, não vai dar, porque eu vou começar um dia atrasado. Ah, Marley, eu vi domingo. Cara, sinceramente, até domingão aí, quem iniciar nesse servidor ainda tá tranquilo, tá? Dá pra acompanhar o ritmo, sim, sem essa dor de cabeça toda aí que vocês estão pensando. Eu tô no rank 64, cara. O Bruninho PH tava em primeiro, né? O Beto Max passou agora, tem o Killua, que também é BR. Os BR começam a aparecer no top 10, hein? Legal, cara, legal. Tô sexta-feira no quarto. A tendência é eu descer mais ainda, bastante gente entrando no servidor. Ninjastar Ninja, quero ver do clã, cara, quero ver do clã. Opa, no clã, olha só, a gente tá em segundo, né? Mas tá se aproximando aqui do primeiro, esse clã aqui, que é gringo, cara. Mas você vê que eles não param o level, né? As outras guilds já param o level, eles ainda não. Quer o Ninja mais forte? É o Minato do Beto Max, cara. Olha aí, Beto Max. O Bruninho PH também com o Minato 3 estrelas, brabo demais. O Bruninho aqui que tá sempre nas lives do canal. Mas, galera, vocês veem que o jogo, ele não tá ruim, tá? O jogo, ele é bem bom, diga-se por passagem. Os ninjas que eu peguei até o momento foram esses, né? Tô usando alguns SR. Se for deixar de dica pra vocês, cara, quem conseguiu o Saisk Eagle, né? O Saisk Dakatsuki aqui, vai utilizando ele nesse início, que a gente não vai conseguir muito o SSR, que é o recomendável. Mas vamos lembrar que esse Saisk é o Saisk do Combo Card, do Clão Tierra. Então, você pode tá fortalecendo um pouquinho ele, porque dessa maneira, você já vai ter um do Clão Tierra forte pra mais pra frente desbloquear esse Combo Card. Foca nos SR, cara. Tô utilizando aqui só o Assuma, né? De B aqui, mas eu vou ver se eu não tiro alguma coisa melhorzinha que ele pra tá moldando ele brevemente, né? Quem sabe é o SSR, tô com muito azar. Mas, cara, é uma variedade enorme de personagens. Isso vai ser legal, porque nem todo mundo vai ter o mesmo time, tá? Você vai ter um ou outro personagem aí que... Ou um ou outro ninja que vai tá na maioria dos times, mas não vai ser em geral. Então, a gente vai ter bastante times aí variados, o que vai tornar ainda mais divertida a experiência no jogo, beleza? Não conselho você estarem gastando gold agora nesse início, cara, porque a gente sabe que lá pro oitavo dia vem o Kakashi. E o Kakashi é meta, galera. Realmente, acho que é meio que um personagem que é regra, todo mundo tem que ter. Então, se der, junte seus golds aí pra quando chegar o Kakashi, vocês conseguirem realmente tá conseguindo aí girar no banner do personagem e conseguir, né, cara? Conseguir ali algumas coisas. Olha, já comecei fazendo merda no primeiro. Cara, eu sou um lixo nesse evento aqui do Yamato, cara. E assim, pra quem é free, cara, você ganha um ou outro gold aqui, já ajuda, tá ligado? O gold vai ajudar, né, o... Ah, vai cagar, velho, vai cagar. Não dá certo fazer isso aqui em vídeo, não, velho. Não dá certo. Não vou lhe dizer que em off eu sou um deus, faço tudo certinho, mas em vídeo, cara, é sempre uma tragédia, beleza? Mas é isso, cara. Economizo os golds de vocês. Na arena, não precisa forçar tanto, que aos pouquinhos vocês vão subir. Eu vou estar mostrando o rank da arena pra vocês. Vocês vão ver que tô até legal. A gente tem que morrer aqui, né? Vamos ver, vamos ver até onde eu vou. Ah, morri, claro. Obviamente, né? Obviamente eu morri. Na arena, cara, a gente vai começar no rank lá embaixo, mas não se preocupe, né? Vai subindo aos pouquinhos, olha só. Na arena, por exemplo, tem um top 10 aí, ó. Zoldique, Nortocena, Daniel, Bruninho pega em segundo no rank, brabo demais. Cole e Daphne. Eu tô no rank em 6 mil, galera. A gente vai subindo aos poucos, vai ganhando bastante recursos. Nesse início que a gente vai subindo. Não aconselho sair torrando gold que nem maluco aqui também não, tá? Porque você, ah, no primeiro dia eu vou gastar um pouquinho que eu vou ganhar mais gold. Aí nisso aí você já vai pro segundo dia gastando gold. 3, 4 dias gastando esse gold, você já vai sentir um peso quando chegar o banner do Kakashi. Então segura aí, cara. Ninguém tá com o time muito bom nesse início, tá? Vamos ver o time do top 1, cara. Olha só o time do top 1. Minato, Konan, beleza aqui, Konan Sapien, né? São dois personagens interessantes. Tem a Kaguya. Aí tem o Gai de recarga, mas que não é quebradão assim. Não, nem é, né? O Nagato aqui também de SSR. Time legal, mas nada demais. Nisso aí todo mundo bem de boa. Level 26. Eu também tô level 26 aqui. É óbvio que quando esse vídeo estiver saindo à noite não voltar nesse level, né? A galera vai ter o pado de level também. Lembrando, galera, pode começar outros dias que vai. Tá dando pra jogar. Vou tá trazendo bastante conteúdo aqui no servidor, tá? Bastante lives também. Provavelmente não vai ter live hoje, mas amanhã é provável que a gente tenha mais live aqui no canal do Naruto. Então aguarda aí vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal. E caso, se não for inscrito aí, se inscreve pra fazer parte da Família Guerras Games, beleza? Então, é isso aí, clã. Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E falou!